O Senhor não se sinta frustrado, não se sinta melhor de ninguém, não se sinta melhor de ninguém Porque o Senhor é maior de todos nós, que você tem e tem salva no momento certo E a Pai é a Pai é a Pai é a Pai, é a Pai é a Pai é a Pai, é a Pai é a Pai é a Pai Para acompanhar esse Deus, porque ele reina, porque eu quero a Pai é a Pai é a Pai E nós, Senhor, já me sentimos de alegria, nós estamos a dizer graças do Senhor Que o nosso coração é um redor de honra e alegria ao Senhor Que o nosso reino o Senhor se abençoou Mas o bem nós pensemos, nós estamos aqui E vamos celebrar a santa fé do Senhor E declarar o Senhor que vitória a todos e sempre Foi a nossa vida que vive em cada vida de cada um Foi a espiração de Deus em cada vida de cada um E nós vimos a vida da nossa loucura ao Senhor E ensinou a vida de cada um Foi a espiração de Deus em cada um E os nossos filhos de Deus em cada um E nos vamos celebrar Amém! E ensinou a vida de cada um E ensinou a vida de cada um E assustou o amor Deus ame escrito Te quer morar de mim Amém Ele se aprova Aleluia Senhor Ele se aprova Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem Ti Tua vontade feita em mim E eu, eu nada sou sem Ti Eu te amo 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 Amém. Pena em mim E eu Eu nada estou sentindo Pena em mim E eu Eu essayer de sair de ti Eu 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 E eu, meu amador sou de Deus Que eu vejo a mulher E eu, desde a tarde E eu, desde a tarde Amém. 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 Amém.